E aí 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 Morreu nesse dia, 11 de fevereiro de 2019 vítima de um desastre de helicóptero em São Paulo o jornalista Apresentador, comunicador da TV Randeirantes Ricardo Coencha Essa é a TV Cívica mostrando para todo o Brasil e o mundo os fatos concretos da vida real TV Cívica uma emissora a serviço do Brasil Caralho, cai na nossa frente, malandro Meu Deus do céu E aí Mano, eu queria descer aqui na pista, mano. Você veio falando, olha o helicóptero, ó. 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 Puta, eu não estava conseguindo virar a câmera da bosta, mano. Você veio falando, olha o helicóptero. Você veio falando, olha o helicóptero. Você veio falando, olha o helicóptero. Obrigado por assistir.